Música Começando mais um vídeo de costura aqui no canal E hoje eu vou ser com vocês uma saia bem legal Que é uma saia midi de linho com botões na frente Essa saia é super tendência, tá super na moda E é uma oportunidade de você fazer aí na sua casa de uma forma bem simples Pra fazer a minha saia eu usei um metro de linho Vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas informações sobre a medida E também algum outro tipo de tecido que você pode usar E usei também oito botões, tem que ser um botãozinho assim um pouco maior pra dar um destaque E um zíper invisível de 20cm pra gente colocar nas costas O passo a passo é muito simples, espero que vocês gostem Vamos lá costurar? Música Eu vou começar a fazer a minha saia já tirando a parte do cos E pra isso eu vou deixar meu tecido dobrado encontrando a orelha com a orelha E ali na parte de cima eu vou tirar a faixa que vai ser o meu cos Que vai ter uma altura total de 15cm Quando a gente dobra a gente faz o cos Música Deixo essa faixa aí de lado porque agora a gente vai cortar a parte da saia mesmo E pra isso eu vou dividir já aqui meu tecido pra ficar já separado a parte da frente e a parte das costas Então eu vou cortar meu tecido nessa dobra dele aqui pra ficar duas partes Música Agora eu vou cortar a parte da frente da minha saia E eu vou dobrar meu tecido aqui de uma forma um pouco diferente Eu vou dobrar meu tecido encontrando essas duas partes que não tem a orelha E a ideia aqui é deixar a orelha do tecido na parte de baixo da saia Isso aí que a gente tá fazendo é cortando o nosso modelo no sentido atravessado do tecido Como o nosso tecido dobrado a gente começa a fazer as medidas Eu vou usar a altura total do meu tecido que tá aqui Eu medi no corpo e achei que essa altura ficaria legal Se você quiser fazer mais curta você corta aí na medida que você vai querer Calculando já as medidas pra bainha Aqui na parte de cima você vai medir a sua cintura total Dividido por 4 e acrescenta 13cm Eu vou fazer então um desenho lateral da minha saia Eu vou pegar minha fita métrica e usá-la como régua Pra fazer uma linha diagonal saindo do lado da cintura até encontrar a barra Se você quiser pode conferir também a medida do quadril Pra ver se vai ficar tudo certinho Mas é que nesse caso acho que não vai ter tanto problema Porque a gente já calculou a cintura bem mais larga Agora é só cortar essa lateral Não precisa deixar margem de costura porque eu já calculei Pra ficar bem certinho a nossa saia e ela não ficar com nenhum bico A gente precisa fazer algumas alterações aqui Aqui na parte de cima onde tem a dobra do tecido Eu vou descer dois dedinhos E aí eu vou fazer um corte arredondado até encontrar a lateral lá do outro lado Na parte de baixo eu vou tirar agora três dedinhos Só que não vai ser na dobra do teu tecido Vai ser aqui na lateral da saia Eu subo três dedinhos aqui na lateral E faço um desenho arredondado até encontrar a barra lá do outro lado Essa então é a parte da frente Agora nós vamos cortar a parte das costas E pra isso eu vou dobrar a outra parte do meu tecido Da mesma forma que eu dobrei aqui Deixando a orala do tecido na parte de baixo E pra cortar a parte das costas eu vou usar a parte da frente como referência Só que eu não vou colocar aqui dobra com dobra Eu vou pegar a minha parte da frente que já está cortada E vou descontar três dedinhos aqui na dobra do tecido Então eu dobrei aí pra poder descontar essa diferença E aí sim coloco em cima do meu tecido E pode cortar em volta tudinho porque é igualzinho A parte das costas eu tenho costura no meio Então eu vou cortar aqui essa parte onde está dobrado o meu tecido Que é onde a gente vai colocar o zíper depois Esse então é o nosso corte da saia Agora nós vamos costurar Eu vou começar pela parte da frente Eu vou fazer essa parte que tem o aboto aumento fake aqui na frente E pra isso eu vou deixar a minha saia dobrada Com o direito pra fora mesmo Vou medir quatro centímetros saindo dessa dobra do tecido E vou fazer uma costura no ponto reto de cima até embaixo Pra montar essa parte aí onde a gente vai colocar os botões A gente abre essa parte que a gente costurou E vai passando com o ferro pra ela ficar bem assentadinha Agora a gente vai marcar as preguinhas da nossa saia As nossas preguinhas tem uma dobra de dois centímetros E eu não medi aí critariasamente a distância de uma pra outra Eu fui medindo no olho, marcando com o dedo mais ou menos Pra ficar simétrico, né? Igual dos dois lados E você pode fazer dessa mesma forma Como aqui é uma distância pequena Não precisa medir milímetros, sabe? Dá pra gente ir no olho mesmo E é só fazer a preguinha dobrando dois centímetros de tecido pra dentro O tecido vai dois centímetros e volta dois centímetros Faz assim duas preguinhas de um lado, duas preguinhas do outro E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa na parte das costas Agora eu vou pegar as minhas duas partes das costas E vou unir elas com a parte da frente pelas laterais É só colocar tudo direito com direito E passar uma costura no ponto reto E também no zigue-zague pra fazer acabamento Eu já passei uma costura no ponto reto na volta da cintura Pra prender essas preguinhas e elas não saírem mais do lugar Porque agora a gente vai colocar o cos na nossa saia A gente vai pegar aquela faixa que a gente cortou Que a gente lavou bem largona E agora sim a gente vai fazer a medida dela aqui na nossa saia É só cortar essa faixa na largura que tem aí na nossa cintura E agora pra costurar a gente coloca essa faixa direito com direito com a nossa saia E passa a costura no ponto reto, ela aberta mesmo E agora sim a gente vai terminar de fechar o cos A gente dobra ele ao meio pro avesso da saia Dobra um centímetro na base dele De forma que ele vai cobrir a margem daquela costura que a gente fez antes E aí é bom passar o ferro pra ele ficar bem assentadinho E até mesmo alfinetar pra ficar mais fácil de costurar E depois fazer uma costura na base de todo o cos Pra ele ficar bem presinho Depois que eu costurei o cos Eu já fiz um acabamento no zigue-zague Nessas duas partes que ficaram soltas Da parte das costas Porque agora chegou a hora tão temida De a gente colocar o nosso zíper invisível A gente pega o nosso zíper Abre ele e coloca cada uma das partes dele direito com direito com a nossa saia Alinha direitinho o final dos dentinhos lá em cima da saia Alfineta pra ficar certinho E na hora de costurar Eu costurei aqui com um pezinho de zíper invisível Que já vem aqui no kit da minha máquina Eu achei muito prático de costurar com ele Na hora de costurar a parte esquerda do zíper invisível A gente joga essa pecinha branca pro direito E encaixa na máquina E na hora de costurar a parte direita do zíper A gente joga a pecinha branca aqui desse calcador Pra parte esquerda E coloca também na máquina Então troca, troca aí de calcador Mas no final é tudo certo E é bem mais simples Na hora de costurar A ideia é que a agulha passa bem juntinho Ali dos dentinhos do zíper Sem passar por cima deles Que é pra ficar bem invisível Mas no nosso zíper fechar tranquilo Depois que costura o zíper Fica sobrando essas pontinhas dele aí em cima Mas não se preocupe É só dobrar pra dentro E prender com pontinhos A mão fica perfeito Agora a gente termina de fechar as costas da nossa saia A gente coloca ela do direito com direito E ali onde terminou o nosso zíper A gente começa a fazer uma costura no ponto reto De cima até embaixo E agora pra terminar a nossa saia Eu só volto a fazer a bainha na parte de baixo É só dobrar o nosso tecido duas vezes pra dentro Na altura certa que a gente quer da nossa saia E passar uma costura no ponto reto por toda a volta E aí faltou mais alguma coisa, né? A gente coloca os nossos botões aqui na frente Eu peguei os botões e saí distribuindo bem direitinho Bem uniformemente aqui nesse espaço Que a gente deixou pra eles E depois é só costurar os botões à mão normalmente E agora sim a nossa saia tá prontinha Esse então é o nosso vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Eu amei a minha saia Ela ficou bem do jeitinho que eu queria Ela tem esse abotamento fake, né? Na frente não é abotamento de verdade Então eu acho que fica bem mais fácil de fazer E também fica muito mais confortável pra vestir Porque não fica nada aparecendo aqui Por causa do botão aumenta e tudo mais Espero que vocês tenham entendido Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários Ou então lá no grupo no Facebook Tem muita gente bacana lá se ajudando Todos os dias sobre os temas de costura Então é isso Clique em curtir aqui no vídeo Compartilhe pra sua galera Se inscreva no canal Ative o sininho se vai chegando agora Me siga também nas minhas redes sociais E eu espero vocês nos próximos vídeos Um beijo e até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho